Olá, neste Jornal das Oficinas de TV, novidades no negócio dos pneus e falamos de um curso que está na moda, mas antes vamos até Viana do Castelo. A Via Pesados iniciou a sua atividade em 2005, com o objetivo de desenvolver o negócio das peças para pesados nesta zona do país. A sua missão é apresentar um serviço de qualidade, respondendo atempadamente às exigências de quem a procura. Destaca-se pela proximidade ao cliente, somos uma empresa que em 2015 PME é líder, em 2016 PME é líder e excelência. Vocês vendem de tudo, de Pesados, não tem a gama toda? Tudo desde para caminhões, para robocos e autocarros, todas as peças. E também iniciámos agora uma parceria com um fornecedor para lubrificantes, que é a Fux. Inicialmente começámos com duas pessoas, hoje são 12 e desses 12, todos eles muito profissionais, que lutam diariamente para que a empresa vá crescendo todos os dias. E para além dos colaboradores, também as parcerias que fomos alcançando durante estes anos, com os fornecedores de nome, que representam marcas de qualidade, e é nesse sentido que nós queremos continuar o nosso futuro, aliando-se sempre com grandes parcerias, que nos faltam aí 3 ou 4 marcas que nós queremos ter para futuro. A sucursal portuguesa da Bridgestone Europe está de boa saúde, segundo o diretor-geral Ralph Bernfeld. Depois de em 2016 ter batido o recorde em termos de vendas de pneus, o fabricante acredita que este ano os números vão voltar a estar acima da média do mercado. Para isso, a marca aposta forte nos novos produtos DriveGuard e Turanza T005. O DriveGuard o que é? É a democratização do pneu Runflat. Como sabe, o Runflat antes era montado só em algumas viaturas de topo de gama, hoje em dia ele está disponível, o DriveGuard, é possível montar em qualquer viatura que tenha sistema TPMS, que como sabe, é obrigatório a partir de novembro de 2014. O segundo produto é um que fizemos a apresentação europeia a semana passada em um circuito perto de Atenas, na Grécia, e o Turanza T005. É um pneu Touring, vai ser lançado aqui em Portugal em janeiro. E a característica principal deste produto é que foi um produto desenvolvido ao contrário. Não foi desenvolvido pelos técnicos e depois apresentado ao mercado, não. Foi feito à base de milhares de entrevistas com consumidores finales, que nós chamamos o BOSS, e que eles disseram o que é mais importante em um produto. E tomando as opiniões deles é que foi desenvolvido o T005. O que diziam os clientes, o mais importante é a performance do pneu em molhado. A PN Pneus em Vila Real dispõe de uma área de serviços rápidos e de um programa de assistência SOS4 para os seus clientes. Com apenas três anos de presença no mercado, a empresa tem conquistado o seu espaço na região. A parceria com a AB Tires e a representação da marca Falcon são trunfos com que conta desde os primeiros dias. A marca Falcon representa 50% do negócio em termos de faturação. É uma marca em termos de qualidade e de referência muito boa. E nós estamos a apostar e estão a apostar em nós também. A AB Tires tem sido um projeto muito interessante. Começamos a abraçar esse projeto também em 2014, no final de 2014, e até hoje já estamos vindo a crescer em termos de negócio e como amizade também. Fomos ao INET, Instituto de Educação Técnica, uma instituição com 28 anos de atividade na formação, para perceber como funciona o curso de mecatrónica automóvel. Estivemos à conversa com o coordenador João Pelado, que nos falou dos objetivos dos alunos, das garantias de sucesso e do futuro do programa pedagógico, já que os híbridos e os elétricos estão a virar da esquina. Temos tido uma adesão que superou as nossas expectativas. O desenvolvimento, de facto, em face daquilo que é os feedbacks que os próprios empresários nos fazem chegar, mas estamos a falar de um curso de noções básicas de mecânica, e portanto nós temos a preocupação de formar aqui os técnicos com tudo o que são, de facto, conceitos modernos dentro das generalidades. Materialmente, estamos a falar de um curso oneroso. Os materiais vão evoluindo com uma rapidez que às vezes supera mesmo aquilo que é as nossas capacidades. De qualquer das maneiras, a gente tenta estar o mais perto possível daquilo que são o fio condutor do que se passa no exterior. Vamos-nos adaptando, sem dúvida nenhuma, em função das necessidades que os empresários solicitam e também daquilo que, no fundo, os nossos alunos perspectivam como objetivos para eles. A procura e a oferta, de facto, é regulada pelo mercado. Nós, neste momento, temos algumas portas e algumas janelas já abertas e o prestígio e o mérito, de facto, vai para os nossos alunos e para os nossos formadores. A tecnologia transformou o novo Range Rover Sport, que passou a contar com uma versão plug-in. A nova variante P400E, que anuncia uma potência combinada de 404 cavalos, consiste no primeiro modelo híbrido da marca. A marca, equipado com um sistema de tração integral, atinge uma velocidade máxima de 220 kmh e cumpre o arranque do 0 ao 100 em 6,7 segundos. Já a autonomia anunciada é de 51 km em modo 100% elétrico. A bateria de iões de lítio de alta tensão, a caixa automática de 8 velocidades e os vários sistemas de ajuda à condução são outros ex-libris do novo Range Rover. A Opel define o novo Insignia GSI como um instrumento de precisão. Disponível nas variantes Grand Sport e Sport Sturer, o novo modelo dispõe de um sistema inteligente de tração integral, capaz de dosear com precisão a potência entregue a cada roda. Equipado com jantes de 20 polegadas, amortecedores especiais com controle eletrónico e caixa automática de 8 velocidades, este modelo foi 12 segundos mais rápido face ao anterior Insignia OPC. À escolha, tem dois motores, a gasolina de 260 cv e a diesel de 210 cv. A fechar, lembre-se que a primeira Conferência Internacional de Pneus tem lugar a 25 de novembro em Lisboa. Para ver o programa e inscrever-se, consulte o site sip2017.com. Fiquem bem! Fui. 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 E aí